Fala, meu povo! Um abraço que você chegou aqui no meu site. Você me contratando para fazer a consultoria para a economia em conta de energia, eu tenho que te apresentar um resultado em 30 dias. Se eu não te apresentar um resultado em 30 dias, eu me obrigo a devolver o valor que você fez para me contratar para a consultoria acrescido de 10% a mais do valor que você investiu. Eu tenho que te apresentar um plano para você economizar. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um plano que eu determinei para um aluno, que seria em contas de R$500, ele reduzir essa conta para boletos de R$197, o que representa para ele uma economia de R$5.450 em 18 meses. Então, você me contratando, eu vou analisar o seu caso específico da sua conta de energia e eu vou te apresentar apresentar uma solução onde você vai ter economia garantida. Se, por ventura, o que eu considero impossível de acontecer eu não te apresentar algo que seja satisfatório para você, eu me comprometo a devolver o valor da consultoria acrescido de mais de 10% em 30 dias. Eu garanto que eu te dou uma solução. Eu vou te apresentar uma solução para o seu problema e você vai economizar R$5.000, R$10.000 em 18 meses, 40 meses. Eu vou fazer um planejamento para você. Valeu, meu povo. Um abraço.